Já em Rio Crespo, Everton, no interior de Rondônia, houve aí o tratamento precoce e os resultados são positivos. Desde o início da pandemia, o município registrou menos de 10 mortes pela Covid-19. O município de Rio Crespo, distante quase 200 quilômetros de Porto Velho, vem surpreendendo com os números registrados. Pouco mais de 485 casos de Covid-19 foram registrados no município. Desses, nove óbitos. A secretária de Saúde do município, Andréia Barbosa, atribuiu os baixos índices ao tratamento precoce que é realizado na cidade. Os medicamentos são entregues aos pacientes após uma consulta clínica, onde a médica avalia sinais e sintomas. A partir daí, ela passa a receita com as prescrições todas certinhas, para, por fim, o paciente retirar os seus medicamentos para tratamento do Covid. Segundo a secretária, o tratamento precoce está sendo realizado no município desde o início da pandemia. O tratamento precoce é de grande eficácia, pelo menos aqui no nosso município, porque a gente percebeu que os pacientes têm menos chance de agravamento. Com isso, tem uma recuperação mais rápida. Segundo o médico Leonardo Moreira, que atende na capital, ele também tem visto resultados positivos nos pacientes em que atende. Os resultados do tratamento precoce são magníficos. Eu mesmo tenho resultados muito satisfatórios. 98% dos meus pacientes acompanhados desde o início não progridem para a internação hospitalar. Além de ver os resultados positivos, o médico também ressalta que, em caso de reinfecção, o tratamento precoce pode ser utilizado novamente no paciente que foi infectado. Podemos refazer o tratamento novamente. Não existe nenhuma contraindicação. O médico ainda lembra que existe a necessidade de um acompanhamento médico para a realização do tratamento. E conta que um ponto positivo é que ele não tem contraindicações. Eu tenho pacientes de 80 anos que fazem uso, eu tenho pacientes de 70 anos que fazem uso, não havendo nenhum problema em relação ao tratamento. Para o médico, o fato do município de Rio Crespo ter adotado o tratamento precoce é um motivo a se comemorar. É um benefício que a prefeitura traz para toda a população quando aplica o tratamento precoce, não só para toda a população, para aquelas famílias que não desejam perder seus entes queridos. Olha só, Rio Crespo, eu já falei de Rio Crespo aqui. Quem me acompanha todo dia sabe que o município, pequeno município, acho que não tem 5 mil habitantes, adotou o tratamento precoce desde o primeiro dia da pandemia. E os resultados ali são extraordinários. Agora a gente assistiu aí a entrevista com o doutor Leonardo, médico que atende pelo sistema de saúde pública do município de Porto Velho. Independente da postura da CESAL, da CEMUSA, ele faz o trabalho dele, atende os seus pacientes com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. E adota, acredita e tem salvado muitas vidas com o tratamento imediato. A pessoa chega lá e eu tive uma experiência, não pessoalmente, mas com um amigo meu que esteve com ele. E esse amigo não havia feito exame ainda. E ele foi lá consultar com o doutor Leonardo. Ele receitou a medicação depois de verificar que esse amigo estava com os sintomas. E esse amigo disse, olha, mas eu não fiz o exame, você não espere o exame, não. Faça o exame, não espere o resultado. Vá fazer o exame, veja como é que está. Ele estava com Covid depois, verificou isso. Mas, quando ele ficou sabendo do resultado do exame, três ou quatro dias depois, os medicamentos receitados pelo doutor Leonardo, já estavam vencendo o vírus. Estavam arrebentando com o vírus, estavam destruindo o vírus. É assim que funciona. Agora, por que que os demais prefeitos não vão aprender com o Rio Crespo? Não vão lá conversar com o prefeito? Com a secretária? Com os médicos de Rio Crespo? Saber por que que tem tanta pouca morte? E veja bem, dez mortes. Alguém vai dizer, não, mas ali tem pouco, é uma população pequena. A gente está falando de proporcionalidade. São percentuais baixíssimos. Muito, muito menores do que a média brasileira. Muito, nos níveis, nos níveis das cidades restantes do país, que têm adotado o tratamento precoce também, como Porto Feliz, está naquela, naquele nível, que ninguém ia ficar sabendo. Está aqui, no interior de Rondônia, a 200 quilômetros de Porto Velho. Mas ali, o prefeito está demonstrando o amor que ele tem pela população, o respeito que ele tem pela vida das pessoas. E está distribuindo os medicamentos depois da consulta, é verdade. Com acompanhamento, é verdade. Com os exames, é verdade. Porque não é medicação imediata, ou medicação precoce, que eu não gosto de falar essa palavra. É, tratamento é outra coisa. Tratamento é medicamento, é acompanhamento, são exames. Isso é um tratamento. Não é entupir o sujeito de medicamento só, não. Tem todo um cuidado que tem que ser tomado, para que o paciente não seja surpreendido amanhã, metade dos pulmões comprometidos. Parabéns a Rio Crespo. Parabéns. Eu acho que hoje, Rio Crespo, é o maior município deste estado. O pequenininho, pelo menos aos meus olhos, se tornou gigante. Parabéns.